Vem cá véi, eu te procurei em todo lugar, tu tava onde, hein bicho? Fala aí, internet véi, nós ficamos assim no grupo, véi, ó, circulando, agora a gente não faz mais nada, é, o WhatsApp e o Facebook, tu não conhece internet não, véi, aqui ó, TV Feira Show, bestalhado, teu otário, se liga no sinal digital, viu véi, se liga no sinal digital, já que sou fã de TV Feira Show, o amigo, legal. É o ensaio aqui do colega aí, tá vendo, tá fazendo, a gente vai colocar no Facebook aí. Ele tem um repertório aqui, gente, ó, viu, é o maceque dele aqui, viu, é, é sabido, viu. Vocês que nunca senti, ultimamente andu lero, nunca me vi assim, eu te amo e tô falando sério, vai bem além da atração, puxar no coração, é tão forte a conexão, tô conectado desde então, então. Vem cá, véi, tem que procurar em todo lugar.